E aí Red, acorda. Vamos lá. Você deve estar de brincadeira. Alô? Delsen, tem um problema. Algumas pessoas no ônibus viram você fazer a sua super coisa aí pra liberar o caminho. E... estão com medo de você. Quê? Olha, eu te falei, cara. Bioterroristas são... meio impopulares. Então eu sou um segregado e eles querem que eu sente no fundo do ônibus? Não, eles querem você fora do ônibus. Eles não querem você aqui. Disseram que se você entrar, eles vão sair. Então que eles saiam? Não me importa. Acha que eu não derrubo essa porta? Você não vai fazer isso. Essas pessoas nunca viram algo assim antes e estão com medo. Elas não têm culpa. Ei, vamos lá. Senhor, me dá só um segundo. Olha, deixa eu levar eles até o outro lado da ponte. Eu volto aqui, beleza? Leva cinco minutos. Olha, cara. Eu não posso deixar você entrar no ônibus. Cinco minutos. Olha lá oh! É aotaque até amanhã!